Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de resumo do mês. Hoje é dia de falar um pouquinho com vocês sobre tudo o que eu li e assisti no mês de junho. E antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos os livros que eu citar nesse vídeo. O link de compra vai estar aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Começando pelas leituras, eu li bem pouco no mês de junho. Eu estou em processo de TCC para minha pós-graduação, então eu não estou conseguindo ler muitas coisas. Eu fiz três leituras, mas foram três leituras maravilhosas. A primeira delas foi As Vantagens que Encontrei na Morte de Meu Pai. Esse livro aqui é da Paula Febb. A Paula Febb é uma autora que eu gosto bastante. Ela sempre traz livros com temáticas bem profundas, reflexivas e chocantes em alguns momentos. Os livros dela são livros pesados, então não indico para qualquer pessoa. Aqui não foi diferente, é um livro extremamente reflexivo, tem uma carga psicológica bem complexa e pesada. A personagem é complexa, a Paula Febb tem isso, ela constrói personagens complexos. E em breve vou estar trazendo resenha para vocês, mas olha, fica a minha indicação, porque esse livro realmente é aquele de explodir a cabeça, deixar o cérebro derretendo depois que você conclui essa leitura. E para quem ficou curioso, essa daqui é a versão física, mas esse livro está disponível para quem assina o Kingdom Unlimited. Então fica aqui a minha dica para vocês. A minha próxima leitura foi um presente que eu ganhei de aniversário da Artésia. E Artésia, muito obrigada porque você me deu um livro incrível, que é Nosferato. Gente, finalmente eu fiz a leitura e finalmente eu concluí a leitura de Nosferato, do Joe Hill. Eu simplesmente amei esse livro. Aqui a gente vai ter dois personagens importantes. E esses dois, Vic e Charlie, eles vão se enfrentar em determinados momentos aqui da trajetória deles. E não vai ser um enfrentamento muito fácil para ambos os lados, sabe? Eles vão passar por várias dificuldades aí. Mas eu vou falar um pouquinho com vocês melhor na resenha, porque eu também estou assistindo a série. Então depois eu vou fazer um vídeo bem legal para vocês e indicar esse livro, porque, sério, eu quero que todo mundo leia esse livro também. E o terceiro e último livro que eu li no mês de junho foi Sombras da Noite, do Stephen King. Esse livro aqui, ele contém, acho que 20 contos, se não me engano. E são contos de terror, suspense e horror, né? São mais ligados ao terror e o horror. E até agora é o melhor livro de contos que eu li do Stephen King. Realmente aqui eu encontrei contos bem legais. Alguns dos contos aqui são adaptados, então conforme eu for assistindo, depois eu trago a resenha para vocês desse livro. E agora eu vou falar um pouquinho dos filmes que eu assisti no mês de junho. Comecei o mês assistindo uma coisa meio polêmica, porque eu sou dessas. Para falar mal, eu gosto de assistir. Eu assisti o filme 365 DMI, acho que é assim que fala, acho que é DMI mesmo. Gente, eu resolvi assistir esse filme por um motivo. Há muito tempo atrás, algumas pessoas estavam me indicando o livro. E quando eu fui procurar para ver que livro que era esse, é uma trilogia polonesa. Então é óbvio que eu não li, porque eu não sei falar polonês, né? E também não me interessou tanto, porque as pessoas estavam falando que era estilo 50 tons de cinza. E 50 tons de cinza para mim não foi, né? Não gostei muito. Antes de falar o que eu achei desse filme, eu vou falar para vocês o que é a sinopse e o gênero. É basicamente o seguinte, um mafioso, ele é apaixonado por uma garota, uma mulher, né? E aí ele decide sequestrar essa mulher e dar para ela um ano para ela se apaixonar por ele. Já começou tudo errado, né? Eu resolvi procurar um pouquinho sobre os livros, porque o final do filme é aberto. E eu falei, ah, não, preciso saber o que aconteceu, né? Só que na minha pesquisinha, eu descobri o gênero, ou melhor, subgênero, eu acho, desse livro e do filme, né? Teoricamente. Ele se chama Dark Romance. E seria o quê? Um subgênero dos romances eróticos. E a definição dele seria características peculiares e muitas vezes perturbadoras ao abordar temas e protagonistas que vão contra o usual. É aquele famoso não politicamente correto, né? Sabendo disso, a minha opinião mudou em relação ao filme? Não. O filme é ruim? Ah, eu achei ele bem feito, os atores têm química. Só que, gente, eu não consegui engolir a premissa desse filme. O cara simplesmente sequestra a mulher, obriga ela a ficar com ele até ela se apaixonar. E ela vai se apaixonar, gente, porque o cara dá tudo para ela. O cara é bonito, é milionário, ele é um mafioso, mas isso daí você deleta. Só que vamos botar a mente assim, vamos pensar um pouquinho. Ele sequestrou ela, né? Então isso não é legal. E aí, conforme eu fui assistindo o filme, eu pensei, não, em algum momento isso deve ser trabalhado. A autora não vai romantizar isso, né? Não, gente, romantiza. Infelizmente. Gente, isso é problemático sim. O problemático não está em você consumir esse conteúdo, tá? Eu não condeno quem consome esse tipo de conteúdo. A pessoa consome o que ela quiser. Mas você assistir esse filme e defender o filme no sentido de, eu gostaria de ser sequestrada pelo Mancino? Ah, um homem desses? Nossa, até eu queria ser sequestrada. Gente, esse tipo de comentário, eu não consigo entender uma mulher que faz esse tipo de comentário. E sem contar que o filme romantiza sequestro, cárcere privado, síndrome de Estocolmo, relacionamento tóxico. Você falar que você gostou do filme é uma coisa. Agora, você não criticar isso, não enxergar isso, gente. Pelo amor de Deus, isso é senso crítico. Não sei se vocês pensam dessa forma. A maioria das pessoas que eu conversei sobre esse filme pensam da forma que eu. Também ficaram bem chocados com os comentários de pessoas defendendo. É só você dar uma olhada lá no Twitter que você vai ver um monte de comentários sem noção. Mas enfim, não vou recomendar esse filme pra vocês. Eu acho que é o tipo de filme que a pessoa vai assistir se ela quiser, se ela sentir vontade. Mas não vai ser eu que vou indicar. Eu não gostei tanto porque não é muito a minha vibe. Mas eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam do filme. Independente se vocês têm opinião igual a mim ou não. Comentem aqui com muito respeito. E vamos conversar um pouquinho aqui embaixo sobre esse filme. Se vocês gostaram ou se vocês não gostaram. Inclusive, eu gostaria de indicar um filme pra você que amou o filme. Achou ótimo. E que gostaria de ser sequestrada pelo máximo. Eu gostaria que você assistisse o filme 3.966 Dias de Cativeiro. É um filme baseado em fatos reais. Depois me fala se a sua opinião mudou. Ou se continua a mesma. Mas vamos falar agora de coisa boa e menos polêmica. O segundo filme que eu assisti foi Bel Ami, o Sedutor. Confesso que eu assisti esse filme aqui mais por causa do Robert Pattinson, tá? E eu gostei bastante do filme, apesar de não ter sido um dos meus preferidos. Aqui nós vamos ter esse cara que é conhecido como Bel Ami. Ele quer ser jornalista, mas ele não tem muito talento. Então ele começa a seduzir as mulheres da alta sociedade. Pra ele conseguir cargos legais e conseguir subir na vida. É uma sociedade bem corrupta, hipócrita. É um filme mais de época, então eu gostei muito disso. Eu adoro filmes de época. E é um filme que vai retratar muito a hipocrisia e a corrupção da sociedade. Então é bem interessante pra quem gosta desse tipo de temática. Não é um dos melhores filmes, é o que eu falei. Eu gostei de assistir, é um filme bom. E tem o Robert Pattinson aí pra quem gosta desse ator. Depois eu assisti o filme Retratos de Família. Aqui a gente vai ter uma história sobre uma família bem problemática, bem tóxica também. Eu gostei muito desse filme, é um filme de drama. Tem um pouquinho de comédia ali e aqui. A Amy Adams faz uma personagem bem divertida. E que ela quebra um gelo de diversas situações aqui desse filme. E eu indico bastante. É um filme pra quem gosta de drama. Principalmente drama que envolva família. Depois eu assisti um filminho de terror. Que é Colheita Maldita. Eu assisti esse filme depois de eu ter lido o conto, né? Que se não me engano ele chama As Crianças do Milharal. Desse livro aqui. E gente, apesar de ser um filme bem antiguinho e tal, aquelas coisas, os efeitos não são maravilhosos, assim. É um filme de terror clássico, né? Eu não tenho tido muito medo com filmes de terror ultimamente. Mas sabe aquela sensação estranha? Porque são crianças assassinas, né? Elas são crianças fanáticas, religiosas. E gente, o personagem, o líder lá deles, tem uma cara assim de psicopata muito bizarro. E ele é uma criança, sabe? Deu muito nervoso. Mas eu indico pra vocês, se vocês gostam de filmes de terror antiguinho, eu gostei dessa adaptação. Depois eu assisti, gente, o filme maravilhoso. Que eu vou agradecer o Lucas Dallas, meu amigo, por ter me indicado esse filme, assim, eternamente. Eu assisti esse filme online. Ele foi disponibilizado por uma produtora. Eu até divulguei no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, você perdeu essa dica lá nos meus stories. É um filme que vai contar a história de uma transexual. Que ela tinha o seu companheiro. E acabou que esse companheiro faleceu. E aí, ela vai precisar lidar com a morte desse companheiro. E com a família dele, que é altamente preconceituosa em relação a ela. Vão ter cenas que vão deixar você bem revoltado. Mas também, o final é bem libertador, digamos assim. A gente vê uma questão da personagem ter de volta a liberdade dela. E ela recomeçar a vida dela. É um filme muito interessante. É um filme que eu indico demais. Principalmente, se você gosta de drama. E é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, fica aí a minha dica. Agora, falando um pouquinho sobre as séries de TV que eu assisti. Eu comecei o mês assistindo Outlander, a terceira temporada. Gente, eu nem vou dizer muito ainda sobre essa série. Porque eu já falei mil vezes que eu recomendo pra vocês. Essa série é sensacional. Como é a terceira temporada, não posso falar sinopse, não. Vou dar spoiler pra vocês. Mas é uma adaptação muito boa. Ela ficou um pouquinho diferente dos livros. Algumas coisas foram mudadas. Mas foram coisas... Não fizeram muita diferença. Eu sei que a partir da quarta temporada, parece que mudam muito mais coisas. Mas essa terceira temporada foi muito bem feita. É uma série de qualidade. Ela é bonita de ver. Os personagens são super interessantes. Então, fica aí a minha indicação. Se você tem preguiça de ler os livros. Porque os livros são tudo calhamaço mesmo. Assista a série. Dê uma chance. Porque realmente é uma série que vale muito a pena. É uma série que vai falar sobre viagem no tempo. Tem muito romance. Então, é uma série que eu realmente recomendo muito pra vocês. Depois, eu assisti a série Nosferatu, tá? No Prime Video. Tem a primeira temporada lá disponível. Eu gostei muito da primeira temporada. É uma primeira temporada bem feita. É claro que os efeitos especiais não foram tão maravilhosos como eu esperava. Mas eu gostei muito da série, dos personagens, dos atores que foram escolhidos. Eu acho que a Vicky é sensacional. O vilão também, o Charlie. Eu gostei muito do ator que foi escolhido. E é uma série que você tem que meio que esquecer um pouquinho do livro. Pensar que ela só foi inspirada no livro. Porque ela começa bem diferente. Tem cena que não tem no livro e tem na série. Mas ainda assim, eu acho que a série funcionou bastante. Eu tô doida pra assistir a segunda temporada. Eu vou assistir a segunda temporada. E depois eu trago um vídeo resenha pra vocês falando do livro. E falando mais detalhes sobre essa série. Mas fica aí a minha indicação pra quem gostou do livro. A assistir a série. Mas já vai com essa mente bem aberta de que tem muita coisa diferente. E depois, gente. Eu finalizei o mês, né? Assistindo com a minha mãe. A série Gilmour Girls, né? A gente assistiu três temporadas. A gente assistiu esse mês a terceira temporada. A quarta temporada. E a quinta temporada. Ou seja, a dona Sandra está viciada. Consegui viciar a minha mãe Gilmour Girls. E ela tá assim, apaixonada por essa série. É uma série super divertida. Familiar. Não vou ficar falando sinopse aqui de novo. Porque todo vídeo resumo do mês que eu falo de Gilmour Girls, eu falo sinopse. Quem gosta de séries onde abordam muitas situações cotidianas. Só que a gente vai acompanhando os personagens ao longo da vida. Eu acho que vai se interessar bastante. Então fica aí a minha indicação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum dos livros que eu citei. Ou se já assistiu algum dos filmes ou séries que eu citei. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo da descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando saibam de novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo.